Como gente humilde ele nasceu Mais humilde que você e eu Na carpintaria com seu pai Aprendeu serrar e envernizar Foi com gente humilde que cresceu E o sofrer da sua gente conheceu Mas ninguém sabia Que aquele moço vinha Pra trazer ao nosso mundo a luz Quanta gente humilde lhe ajudou Quanta gente humilde lhe sarou Quanto aprisionado libertou Nele o condenado achou perdão Quanta gente humilde lhe salvou Gente que não tinha mais pra onde ir Nele aquela gente achou descanso, trauma Nele aquela gente viu o amor Eu estou falando de Jesus Este amigo que traz esperança e paz Se você não tem com quem contar na vida Conte agora mesmo com Jesus Acerra 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 E aí